Galera, vamo aqui Tamo aqui pra gravar reiki Aqui, eu estou junto com o Inei e o Marlon Fala pessoal Bom, vamo rápido que a gente não pode perder tempo Que o tempo tá acabando A gente tem que ser rápido que o tempo tá acabando Galera, eu tenho que achar o seu A lojinha do cara Eu vou comprar o tracker É a lojinha do seu Zé? Eu vou ver a loja É a lojinha do seu Zé, a lojinha do seu Zé É a lojinha do seu Zé, a loja do seu Zé Ah, eu achei a casa de segurança Eu vou ficar por aqui É, mano, não dá mais tempo não Deixa eu pegar o rádio aqui Deixa eu dar um high aqui Vamos rápido galera O tempo tá acabando, vamo ficar por aqui mesmo Se o reiki chegar aqui, nós corre Tem um esqueleto aqui, ó Ô Marlon, olha o tamanho desse esqueleto É maior que a cabeça do Roblox, ó Ah galera, se você aperta aqui Você fica em terceira pessoa, ó Oi Felipe Quer dizer, Inê Ah mano, já começou esse cara já Felipe, abre a porta Não deixa ele ficar fechando a porta não Fulgado da peste Sai cara, para de querer fechar a porta Mano, olha o que que você fez Agora eu acho que alguém vai ligar lá O João, vamos lá no gerador Normalmente a gente ficava lá e a gente sempre ganhava Ganhava Caralho, meu Vamos lá, você tem um mapa? Não, mas assim onde é? Só segue eu Felipe, a gente tá subindo a montanha Felipe Ah não, Felipe, tá certo Nossa Anos e anos jogando Felipe, eu posso ligar a energia para mim? É, é, eu fico Deixa ele Vai Vamos ligar a energia, galera Vamos rápido, que a gente não pode perder tempo Agora tem ninguém É, que senão o rei pode chegar por perto E os caras podem chegar aqui para me empurrar Para me atrapalhar e eu tomar choque e morrer Então vamos rápido, a gente tem que ser rápido Que o tempo tá correndo Vai, 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 vai Vai, restaura a energia, vai Tá vendo aí, Marlon? É, até agora não tem ninguém certo Aê Não, eu passo por exemplo Você não precisa tomar choque Não Hup Tem cinco passos daqui Noventa e seis Oitenta e três Noventa e sete Noventa e três Setenta e oito Sessenta e quatro É Ele ali Falou, 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 falou E eu vou pro lado contrário Oxi Galera Meu Deus, eu me separei do Felipe Alguém usou loot Eu vou abrir a caixa Meu Deus Ixi, matou a menina Ah, mano, aquele careca tá aqui comigo Sai daqui, seu lixo Galera, eu tenho que tentar achar a casa de segurança Então Felipe, o rei que tá atrás de você Tá, mas eu não vou pro gerador não Porque ele tava lá O cara pegou o bastão Ah, galera Tem um bastão também Que a gente pode usar pra matar o rei Ai, meu Deus Sai daqui, vagabundo Os caras aqui Jão, 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 jão Oi Cadê você? Achei a torre Eu tô na torre Eu vou subir na torre Ok Falta seis minutos pra acabar o jogo Vou ficar aqui que eu não vou deixar ninguém ligar essa luz Não Não Nem vem não, careca folgado Não vem não Fica aí no seu canto aí, seu careca folgado do da PESA Da PESA Da PESA Né, Mylon? É Cara lixo, meu O cara fica aí ligando a... Negócio aí Ah, ele é espanhol Ô, Mylon O Mylon, eu tô com vontade Eu tô com uma vontade enorme de empurrar ele pra ele cair lá embaixo e ele morrer Olha Eu vou te contar Se eu... Eu só não faço isso porque eu não sou mal Meu Deus Pera aí, Mylon Tá, tá gravando Eu tô indo na torre Cheguei na torre Tá bom, mas acho que eu vou descer da torre porque eu tô com medo de ficar aqui Que o rei que ele sobe aqui Para de ligar a luz, seu abestado Felipe, ele ligou a luz, o rei que vai vir pra cá Cara, besta, meu Felipe, vamos empurrar ele, Felipe Vamos empurrar ele Empurra ele, Felipe Empurra ele Saiu Empurra Ai, meu Deus Pera aí, Mamãe, que eu tô gravando Ah, mano Paga Para de acender a luz Cara afogado Eu vou descer da torre Ah, eu também Ai Nossa, dois abestado caindo da torre Pode, pode, pode O rei que tá atrás Onde? Tá atrás Da torre? O cara tá com bastão Ah, o rei que tá atrás de mim, velho O rei que tá atrás do querido Não, não Não é engraçado É engraçado sim Porque eu me lasquei No negócio de energia Ih, rapaz Felipe, você tá bem? Agora eu entendo Porque eu parei de jogar esse jogo Trolei Ali Ele passou aqui e não viu a gente Corre Corre Corre, negado Corre 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 Felipe, corre Corre Meu Deus Socorro, Felipe O bicho tá atrás de mim Felipe? Quer ver que chamada bugou? Não Felipe Alô Cadê você, Felipe? Eu tô andando aqui no canto Nas beiradas do mapa Meu Deus, galera Peraí gravador Eu vou em busca do rei Eu vou em busca do rei Eu não vou não O Marlon O Felipe é maluco Ele falou que ele vai atrás do rei Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Quando eu quero te achar Você não vem, né São Paulo? Vem Olha, achei Achei o metal Enferrujado pra me vender Na loja do seu Zé Quem não se garante Quem não se garante Quem usa poderzinho Não se garante No suco Poxa, ainda tô com o negócio De Halloween Já era pra ter tirado Isso daqui, viu Nossa Né, Marlon? Safe house Né? Felipe, onde é que fica Safe house? Era pra ter tirado Eu vi onde você tava Só que Onde que eu tô? Agora eu tô bravo Agora eu quero gastar A energia do jogo Fechei a porta E liguei a luz Não Sim Felipe, faz barulho Pra mim tentar achar Safe house Eu cheguei na caverna Do bicho Tô bravo Não tô andando Na mata Nossa, isso tá me lembrando O meu avô Lá do Pará Que ele saia Pra ir caçar Bacuri É uma fruta Que se faz sorvete Corre 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 Ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali Marlon Você viu ele, Marlon? Marlon? Que hora Oi Tu viu ele? Oi, João Tu viu, véi? Ah, não é você não Não sou eu nada, rapaz Nossa E galera Eu voltei com a minha skin Do noob Do capacete dourado O cara tá achando Que ele vai me dar dano Não sei Abre essa porta Você não queria entrar Agora não, viu? O rei que invadiu A safe house Eu sei Eu tava lá Mas esses caras Ah, mano Sai daqui Mano, eu tô começando A ter um ódio Com espanhol Por quê? O cara fica me seguindo Vamos ver se tem alguma coisa Por aqui Nada, né? Acho que nada, né? O rei que não tá por aqui não, né? Não Ai, meu Deus Aê Galera, só vamos subir Mais uma noite Mais uma noitinha Acho que eu vou fazer Uns 14 minutos de vídeo Que eu não quero fazer Um vídeo muito longo Eu não sei onde é que fica Agora eu tô frito Agora eu Tenho que andar Pela mata agora Ganhei 100 pontos Ganhei 11 pontos Por andar E ganhei Total de 111 pontos Achei Ah, nossa Achei que era o seu Zé Aqui, não A casa de segurança Eu não vou ficar por aqui, não Eu vou ir lá Atrás Olha Se a casa Tá aqui E não há pra dizer Que a direção do seu Zé É pra lá Então eu tenho que ir Pra lá, Marlon Nem bucho Eu posso comprar Morreu, né? Ah, Felipe Agora entendi Porque quando a gente tá Na safe house O rei que acha A gente faça A caverna É praticamente Uns 100 metros Da casa de segurança Eu tô lá Eu tô lá na torre Eu também tô na Eu cheguei na torre agora Mas eu vou no seu Zé Peguei Eu vou pegar esse metal velho Aqui pra vender Felipe, apaga essa luz Não Felipe, eu tô te falando Felipe Se cair energia Eu vou fazer você ir lá Agora eu tô bravo Tá bravo? É, beleza Então deixa eu comprar O bastão aqui Deixa eu ver Quanto que custa o bastão Ai, meu irmão Esqueci Atualizou Não tá mais à venda Olha, Marlon Eu tô no lucro, hein, Marlon Olha o tanto de dinheiro Que eu tenho Fala que nem no seu vídeo Do Bloxburg Caraca, tio Caraca, tio Caraca, tio Deixa eu ver É, eu acho que por enquanto Tá bom isso aqui, viu Agora bora lá procurar Comprei a vitamina, galera Que a vitamina é boa Felipe, eu tô indo pra torre Felipe Meu Deus do céu Ô Felipe, vocês deixam a luz desligada Que a energia cai Eu que tenho que ficar me lascando Pra ir lá Consertar a energia Vocês são esfogados mesmo, viu Então por que você disse Que você que ligou? O Felipe fez eu ir lá Em cima de besteira Aí, ó Tá vendo? A culpa é sua Agora eu vou ter que ir lá Ô caramba Caramba Mas vou ter que ir lá agora Por culpa do Felipe Galera, coloque Hashtag Felipe Felipe malvado Você vai O que, Felipe? Vou ignorar ele Vamos citar logo essa praga de energia Já que, pelo visto Felipe Quer que todo mundo se dê mal É mesmo Aqui, ó Aqui é a bondade E aí é a malignidade Qual que é a graça De jogar um junto Se você só fica Se escondendo O cara O cara tá tentando Me atrapalhar Não vai conseguir mesmo Olha Pronto Tomou um choque Tomou um choque já, ó Dois, três choques Para, Felipe Cê é besta Tchau Galera, bora pra casa de segurança É pra onde Pro SW Ele não se garante No soco Bora, bora, bora Bora, bora Bora, Marlon Bora, bora A gente não pode perder tempo Não dá Minha estamina acabou Calma Ele não vai me pegar, não Achei a casa de segurança Não dá pra abrir Ah, mas ninguém fechou a porta Garota Pra mim, pelo amor de Deus Vou ter que analisar o mapa Ah, mano Oi Não, ainda não A vitamina faz Eu não perder Estamina durante dez minutos Sai, trouxa Mano, eu vou denunciar Esse cara, meu Meu Deus Ele não para de irritar, Marlon Ele é muito chato Esse cara Também com essa skin feia Feia da peste Aí, aí É a combinação perfeita Pra Abre Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Abre, abre Abre, abre Corre Eu não vou ficar aí na casa de segurança Não Eu tô sendo esperto Ele é chato, Marlon Felipe, eu vou Vontade de banir ele Pra ele aprender Opa Isso Ih, o Felipe caiu Meu Deus do céu É, dá uma chamada João Hum Descobri uma coisa Hum Novo item Ah é Aham, é grátis Que item Ah é, Marlon Então eu vou ter que gravar como pegar esse item Ah, eu falei que não era uma boa ideia ter ficado dentro da casa de segurança Eu falei? Você não me escuta? É Eu não disse? Vocês tão achando que eu não sei calcular as coisas do jogo, filho? Eu acho Eu não sabia Se eu não sabia da 5 horas até eu tive essa idade Ah, e a gente tem culpa que a gente nunca mais jogou esse jogo? Não vem não Também nunca mais ganhei Ai, ai, pessoal Mas bom, pessoal Vou deixar por aqui Espero que vocês tenham gostado Isso é o basicamente The Rec Se tiveram gostado, deixe seu like, se inscreve no canal pra mais vídeos E aí, você tá falando de vídeo Tchau É, peraí, gente Que o gravar Peraí, deixa eu abrir o gravador E aí, você tá falando de vídeo Tchau Dá tchau, Marlon Falou Tchau Tchau, galera